O que que tá acontecendo, mãe? A criança tá chegando. Ela tá vestida de noiva? Tá. E ela tá bonita? Tá horrorosa. O que deveria ser a noiva desse casamento era você. E eu a dama. É, sei. Mas o Feitosa não merece a gente, não, Flor. Senão ele não estaria fazendo isso com a gente. Mas você vai ser a dama de um casamento bem bonito, tá? Que reviria. Ai, gente, eu tenho que ir pro altar porque eu sou madrinha, né? Com licença. Meu filho, como ela é linda. Que presente que você ganhou, meu filho. É verdade, mãe. Nossa, ela tá tão linda, Jantobá. Seu gomes tá de farda. Parece até um general. Todo imponente, olha lá. Ele tá se sentindo mais importante que a noiva. Tenha certeza que você está levando uma joia pra casa. Eu sei, seu gomes. Eu sei. Pode deixar que eu vou cuidar dela direitinho, viu? Ah, vai sim, Feitosa. Porque eu vou estar de olho em você. Eu vou estar de olho. Viu? Copiei, seu gomes. Noiva entregue. Obrigado. Obrigada, seu gomes. Meus irmãos, minhas irmãs. Para a celebração deste casamento, felizes a que nos reunimos na casa do Senhor. No dia em que estes nossos amigos, Creuza Regina e José Feitosa, resolveram estabelecer o seu novo barco. Creuza Regina Creuza Regina Recebe esta aliança Recebe esta aliança Em sinal do meu amor Em sinal do meu amor E da minha fidelidade. E da minha fidelidade Em nome do Pai Em nome do Pai Do Filho Do Filho E do Espírito Santo E do Espírito Santo Ih, rapaz, quem é essa nega aí? Eu já andei perguntando por aí Tem umas informações sobre ela? Informação boa Vou contar pra você agora Como é que é a parada Quem é que é ela que vai todo dia na minha fidelidade? José Feitosa José Feitosa Recebe esta aliança Recebe esta aliança Em sinal do meu amor Em sinal do meu amor E da minha fidelidade E da minha fidelidade Em nome do Pai Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo E do Espírito Santo E do Espírito Santo Dizem que ela será por mim Me contaram que a menina voce é do céu Eu, dois decrado, marido e mulher Pode beijar a noiva Me contaram que ela tem com o meu chameiro Em todo lugar onde eu chego Depois ela chega também E me olha com o jeito de quem quer cair Eu fico pensando sozinho Não, gente, eu tenho vergonha É, você é um negão de tirar o chapéu Não posso dar mole se não vou ser crel Me ganha na manha e papau Leva meu coração É, você é um epa no lábios de mel Um príncipe negro feito a pincel